A tradição do pensamento crítico latino-americano nos dá duas lições essenciais. A primeira que é absolutamente indispensável pensar a América Latina na totalidade. E o segundo que essa unidade latino-americana nos períodos de crise aberta, nos períodos de crise latente ensina também que há uma diversidade de casos e que portanto é preciso analisar cada realidade nacional dentro de suas especificidades. Para a gente não correr o risco aqui no Brasil, de resto muito frequente, de fazer generalizações indevidas. Generalizações como aquelas que provém das eleições que estão sendo realizadas na Argentina essa semana. Que provém das eleições que ocorreram na Bolívia, contestadas pela direita. Ou para generalizar, o que eu já tenho escutado no parlamento, a ideia de que Bolsonaro está plantando vento e portanto vai colher tempestade. Ou seja, que as medidas ultraliberais aplicadas aqui levarão inexoravelmente a rebeliões dos povos como nós podemos assistir no caso do Chile e no caso do Equador. Portanto é preciso ter uma compreensão das transformações inerentes ao desenvolvimento capitalista na América Latina. Que fazem nós estamos vivendo isso que eu tenho caracterizado como um capitalismo dependente rentístico. Essa modalidade é muito destrutiva, ela significa que aquela consciência burguesa madura na América Latina, de uma região industrializada, esse projeto definitivamente acabou. Não é mais possível de realização. A coesão burguesa que se apresenta em todas as partes da América Latina e que coloca no mesmo lado o capital comercial, o capital agrário, o capital industrial e o capital bancário, evidentemente com a pressão das multinacionais da embaixada de Washington, criou uma coesão burguesa que colocou o Estado latino-americano cativo desses interesses. E portanto não há contradições dentro das classes burguesas capazes de criar uma aliança com os descontentes, com os desconforme, com os oprimidos, com os explorados. A ideia de frente ampla, portanto, ela fica naturalmente comprometida. É preciso então entender que nós vamos ter que ter uma política das classes subalternas. A violência, a rebelião, a revolta das classes subalternas, orientadas por um projeto próprio. E é por isso que tanto no caso do Chile quanto no caso do Equador, muitos identificam parte desse fenômeno, e é uma identificação concreta, de uma certa rebelião espontânea. Esse espontaneísmo se deve ao fato de que as grandes maiorias não acreditam nos partidos políticos que até agora se autodenominavam como esquerda. Por isso o Rafael Correia, no caso do Equador, não teve ressonância nas massas. A CUNAE, a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, ela já experimentou no ano 2000 participar através do Pachacuti de governos, como o do Lúcio Gutiérrez. E a experiência foi amarga. E é por isso que eles sabem que a crítica ao governo de Lenin Moreno não implica em aliviar em absoluto, ao contrário, é uma continuidade de Rafael Correia para Lenin Moreno. As classes subalternas entendem isso, e os partidos que até então se dominavam de esquerda não têm autoridade. O mesmo, em larga medida, ocorre no Chile. O Partido Socialista, por exemplo, do Chile não pode sair às ruas atacando o Sebastião Pineda, porque o programa da Concertación, que deu vida longa para uma esquerda pragmática, submetida à ordem burguesa, tampouco pode sair na rua para enfrentar os estudantes. O repúdio dos estudantes ao ultraliberalismo de Pineda e à direita, pinotitista, ela é também um repúdio à Bachelet, que professa essa forma de uma administração neoliberal, chamemos assim, com rosto humano. E essa modalidade está esgotada na América Latina. De tal maneira que nós temos uma unidade que as transformações inerentes ao desenvolvimento capitalista de caráter rentístico avançam em toda a região e elas implicam num assalto gigantesco ao Estado e um grau maior de superexploração da força de trabalho. E, portanto, de transferência de riqueza da periferia para o centro de maneira muito clara. E o contorno político da crise é o que está em disputa nas ruas. E nas ruas, a posição dessa esquerda institucionalista, essa que quer dar uma estabilidade para a classe dominante, sem que as revoltas ocorram, essa esquerda que eu chamo de liberalismo de esquerda, essa pode até vencer as eleições, mas ela não tem condição de governar. Bem, quando nós analisamos o quadro dessas explosões sociais na América Latina, ficam evidentes algumas questões. Primeira delas, os movimentos populares, eles são indispensáveis, mas eles são capazes de exibir a crise do sistema, mas incapazes de resolver. Isso não é uma novidade dessa conjuntura, isso historicamente foi assim. A rebelião no Equador em 2000, ela foi muito mais potente e profunda do que agora. Agora, a Conaê conseguiu revogar o decreto que afetava a vida das massas e setores da burguesia muito fortemente. Mas ela não pode solucionar e dar uma alternativa para o governo de Lenin Moreno. Não conseguem. Os movimentos populares, eles continuarão sendo um subproduto necessário dos antagonismos de classe. Então, essa é uma característica muito importante, tanto no caso do Chile quanto no Equador. Segundo, eu creio que você capta bem o fenômeno. É preciso criar referências críticas na sociedade latino-americana. Toda essa esquerda que se definia como antineoliberal ou progressista, ou o liberalismo de esquerda que nós encontramos em todos os países, elas foram devoradas pela crise, pela crise econômica, pela transformação das classes sociais, pela corrupção do Estado e, sobretudo, pelo esgotamento do sistema político. As grandes maiorias na América Latina, de maneira cada vez mais crescente, ora oscilando da consciência ingênua para a consciência crítica, ora da consciência crítica para a consciência ingênua, elas estão percebendo que não encontram uma saída para as maiorias dentro do sistema político. A direita latino-americana, com a embaixada de Washington, já entendeu plenamente essa situação, e estão parindo um novo sistema político, cuja demonstração mais clara pode ser o terrorismo do Estado, que vigora há muitos anos na Colômbia, perfeitamente palatável para o liberalismo de direita, porque ele configura eleições periódicas, corte aberta, liberdade de imprensa, parlamento funcionando, com uma matança na sociedade. Esse é o projeto decisivo de Jair Bolsonaro. Segundo, a direita também percebeu, como está tentando Sebastião Pineda no Chile, e eu tenho reivindicado desde outubro do ano passado, que a direita vai chamar reformas políticas, aquelas reformas que o liberalismo de esquerda defendia, reivindicava, mas nunca colocou em prática. Quem vai colocar em prática as reformas políticas do sistema político latino-americano é a direita. A direita é que vai promover agora transformações constitucionais a seu favor. Aquelas mesmas que foram muito profundas no caso do Equador e da Venezuela, do Equador e da Bolívia, e mais radicais ainda no caso venezuelano. O Hugo Chávez, nunca se esqueça, enterrou a Quarta República. Ele disse, olha, aqui não tem mais, vamos parir um novo regime político, a República Bolivariana da Venezuela. Bem, essa autoridade na América Latina, a esquerda perdeu porque ela se transformou numa administradora da ordem, segundo os interesses da classe dominante. Outra questão decisiva, que é a disputa pela moralidade pública. A direita se especializou em reduzir a política moral. Daí que o herói, aqui no Brasil, por exemplo, das classes médias engenharadas, é um juiz tão decadente quanto implicado em todas as falcatruas dos sistemas, como essa dupla que ocupa o Ministério da Justiça, que é o Sérgio Moro e Deltan da Lenhó. Isso é um escracho. Isso mostra, mais do que um comportamento errôneo de um ministro, como é que o sistema de justiça e o judiciário brasileiro funcionam. Funcionam, funcionam de acordo com os interesses das classes dominantes. Mas o que importa captar aqui, é que no início do ano 2000, a disputa pela moral pública estava na mão da esquerda. Era a esquerda quem, com o dedo em risco, indicava o grau de corrupção dos governos e do Estado latino-americano. Na medida em que se transformaram em governo, e que algumas experiências dolorosas, em termos da América Latina, a corrupção alcançou os partidos que então eram os defensores da moral pública, hoje a bandeira da moralidade está na mão da direita. Então a direita tem a ofensiva de reformas políticas para concentrar o poder na mão do Executivo de maneira muito mais forte, e instituir terrorismo de Estado constitucionalizado, e de outro lado tem a moral pública, que para setores da classe média e setores do proletariado, seguirão sendo definitivos. Para nós, os revolucionários, um revolucionário tem que viver do seu salário. Não pode começar a pisar tapete vermelho, e começar a ter gosto por esses salamaleques do poder. A esquerda tem que praticar sua austeridade, a austeridade da sua vida privada, a austeridade que se limita ao seu salário, e ter clareza de que nós temos um Estado que tem uma relação ultra-parasitária com o capital, e que a corrupção é inerente, então, ao Estado e ao sistema político. Então, é por isso, por essa razão, Helene, que o movimento popular está limitado. À espera de quê? O que eu tenho reivindicado. Alguns torcem o nariz, mas eu quero reafirmar aqui, de novas vanguardas políticas na América Latina. Vanguardas políticas capazes de se constituir em referências críticas para o povo. Hoje, não tem político latino-americano capaz de lograr consenso, como nós estamos vendo nas eleições da Bolívia, como nós estamos vendo um governo conservador de Honduras sendo atacado pelas cortes de Nova Iorque, como governos que estão metidos com narcotráfico. E se trata de um fazendeiro conservador. Você veja que o controle que os Estados Unidos têm, hoje, a ação imperialista para desestabilizar regimes, é muito grande. E isso desestabiliza governos conservadores, como o de Honduras ou do Evo Morales. E em toda parte, o imperialismo sempre esteve monitorando e atuando em consequência. Quando a estabilidade se interessava, eles apoiavam. Quando a crise demandou um novo tipo de governo e um novo arranjo político, eles atuam em consequência. E, Nildo, como que tu vê, então, esse processo de construção de um projeto para os países, né? Já que se os movimentos sociais sozinhos não dão conta, se não há partidos capazes de puxar esse debate, se não há vanguardas políticas capazes também de produzir esse novo projeto, como que isso vai ser construído? Como é que tu vê essa possibilidade? Então, temos aí um caminho de muito largo prazo? Eu não sei se temos um caminho de longo prazo. O que nós temos é um espaço social, exigindo um novo radicalismo de esquerda. O que apareceu na América Latina, isso pode ser visto no México, de López Obrador, de Juan Orlando, na Honduras, conservador, de Evo Morales, de o futuro governo de Alberto Fernandes, de governos de direita, como o de Ivan Duque, na Colômbia, ou de Macri, na Argentina, ou de Bolsonaro, no Brasil, o tempo da estabilidade política acabou. Isso significa que amplos setores sociais, mais do que fascistas, de direita, etc., estão buscando alternativa, tanto quanto as forças organizadas do movimento popular, ou espontâneas do movimento popular. O que importa reconhecer aqui, em primeiro lugar, que existe um espaço social para um novo radicalismo de esquerda? Essa é a primeira questão. Segunda, a constituição de vanguardas políticas pode ser tão longa ou tão rápida quanto a aceleração da crise. A experiência da América Latina demonstra que, num espaço de um, dois anos, três anos, as grandes maiorias, as massas, podem amadurecer e transitar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, uma consciência revolucionária, de maneira muito rápida, rompendo as ilusões do passado. O que é que, nesse momento, está desaparecendo, caindo? As ilusões plantadas pelo liberalismo de esquerda de que nós poderíamos encontrar saídas dentro do sistema e que nós poderíamos, com a estabilidade dos regimes democráticos burguês, acomodar as massas com migalhas sociais, fazendo uma digestão moral da pobreza. Num país como o Brasil, como a região latino-americana, que produz um excedente, uma riqueza gigantesca e que o grosso disso cai na mão das classes dominantes, apenas migalhas na mão das classes sociais. Esse programa está esgotado. Não só porque a crise financeira dos estados demonstra muito claramente, mas porque as maiorias não acreditam mais nessa saída. Essa saída ficou esgotada. Ficou esgotada com o Kirchner, está esgotada com o Lopes Obrador, ficou esgotada com o petucanismo e, sobretudo, com o lulismo. Está esgotada em toda parte. As dificuldades de Eva Morales agora, eleitorais, demonstram que, inclusive, naqueles países onde ela está mais avançada e numa configuração étnico-classista muito particular que a da Bolívia, tampouco tem já aquele apoio de outrora. Isso mostra que esse espaço social está colocado a despeito da minha vontade, a despeito da vontade que você que está me escutando. É uma nova situação. Agora, para identificar isso e começar a criar referências críticas, nós vamos ter que ter clareza de que precisa de uma esquerda revolucionária, uma esquerda que diga aquilo que o liberalismo de esquerda quer ocultar e que a direita, o liberalismo de direita, quer transformar esses países num inferno, onde o abismo social, a dependência e o subdesenvolvimento estejam ampliados em uma escala jamais vista. E é para essa nova situação que vai nascer uma nova esquerda, que eu diria, não de maneira otimista, mas de maneira muito serena, já está em configuração na América Latina. Isso que aqui no Brasil a gente chama já está em curso a Revolução Brasileira é em grande parte porque as ilusões caem, porque a direita não pode dar uma saída para as maiorias e porque o liberalismo de esquerda tampouco se configura como uma alternativa viável. Nem para governos, ainda que possam chegar a governos, através de frentes amplas e de coalizões muito amplas, mas os países são ingovernáveis nessa crise. E nós vamos precisar de uma esquerda que tenha lucidez, que em parte existia nos anos 50, nos anos 60 e até de maneira mitigada nos anos 80. E que a submissão a uma razão de Estado efetivamente limou no interior da esquerda. Essa radicalidade, esse diagnóstico que a gente precisa ter clareza. Daí que a função do pensamento crítico latino-americano é essa herança extraordinária de grandes autores, de um pensamento próprio, que nasce de uma análise concreta da América Latina, dos nossos conflitos, que não vem da Geringonça de Portugal, que não vem de Jeremy Ocone na Inglaterra, que não vem de Bernie Sanders, que não vem da Academia Francesa, que não vem da USP, da Unicamp, nasce das entranhas, desses grandes conflitos. Agora é a nossa hora. É uma hora luminosa. É uma hora da Revolução Latino-Americana. É uma hora da Revolução Latino-Americana. É uma hora da Revolução Latino-Americana. É uma hora da Revolução Latino-Americana.